Passageiros com destino aos Estados Unidos podem esperar novas e rígidas medidas de segurança nos aeroportos. A decisão foi anunciada dez dias após o atentado fracassado de um nigeriano que tentou explodir um avião com quase 300 pessoas a bordo, pouco antes do pouso em Detroit, na noite de Natal. O Mar Farouk Abdulmutallaba embarcou em Amsterdã, na Holanda, com material explosivo na cueca. Depois de ser preso, ele admitiu ter sido treinado e equipado pela rede terrorista Al-Qaeda no Iêmen. Em resposta aos Estados Unidos, que estão em alerta máximo desde o atentado de 11 de setembro de 2001, aumentaram a segurança nos aeroportos. A medida prevê a utilização de recursos e tecnologias avançadas de controle de passageiros e bagagens procedentes de 14 países, incluindo Afeganistão, Líbia, Nigéria, Paquistão, Somália e Iêmen. A pedido do presidente Barack Obama, as listas de alerta para suspeitos de terrorismo do país foram revisadas.